Antes do Sol Vendedor eu me sentia muito limitado, meio que incapaz, sentia muita dificuldade no meu dia de trabalho, tinha muito problema com metas e prospecção principalmente também. O que me motivou a participar do Sol Vendedor é a possibilidade que eu enxerguei de me encontrar o meu eu vendedor, de assumir a minha responsabilidade como vendedor, de assumir a responsabilidade de ter uma mudança de vida através da minha profissão. Eu escolhi esse curso porque atingiu diretamente aquilo que eu necessitava no momento. A forma que eu fui abordado também, que foi de uma forma muito direta, principalmente nas minhas dificuldades, parecia assim que já me conheciam, que já tinham conversado comigo, que eram amigos de infância e falaram exatamente aquilo que eu precisava escutar no momento. Está sendo magnífico estar vivendo essa transformação. Foi uma transformação profissional, pessoal. Todas as minhas dificuldades hoje eu entendo que são apenas desafios. O que eu tinha como problema hoje eu enxergo como desafio. Hoje eu tenho mais facilidade de chegar até o cliente. Hoje eu também estou colhendo que logo na primeira semana, só terminou o final de semana, os três próximos dias. A minha meta, que era um certo valor, eu aumentei 150%, atingi 150% a mais da minha meta. Então isso foi um motivo de muita felicidade, mas principalmente de sentimento de realização. Eu recomendaria outras pessoas a fazerem pela transformação que cada um de nós podemos ter, através desse curso. Ele realmente pode mudar a vida, pode realmente mudar o teu pensamento, a tua visão profissional. É uma melhoria imensa da equipe de trabalho, da gestão comercial. Somente melhorias. Crescimento no mercado de trabalho, com certeza.